Muito bom dia Manaus, muito bom dia Parque 10, muito bom dia Amazonas, é isso mesmo meus amigos. O Namira já está começando, já teve aquela conversinha com o Papai do Céu? Ainda não? Então vai lá meu amigo, então converse só você e ele aí, está no sofá, está sentadinho ou está deitado? Mesmo que estiver deitado, converse com ele, Papai do Céu, obrigado por tudo. Bom dia Luiz. Bom dia Valdir, bom dia meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando o primeiro desta semana, muita ocorrência, sexta, sábado e domingo e você vai começar sabendo a partir de agora é contigo Valdir. Leão, sabe o que o meu diretor fala? Sai da frente Leão e vou já chamar a primeira matéria. Na semana passada, 12 rapazes foram assaltar uma churrascaria e acabaram sendo o que? Baleados por um que? Justiceiro meu amigo. E os suspeitos morreram no local do velório. Os dois homens foram, sabe fazer o que? Foram homenageados meus amigos. Com essa manifestação, a polícia militar iniciou uma operação em resposta a essa baderna. O que vai contar pra gente? Ameixa Piama. Coloca aqui na tela. Pois é, foi isso mesmo. Olha, esses dois suspeitos foram assassinados no último dia 25 deste mês, lá no bairro da Betânia, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, eles tentaram assaltar uma churrascaria quando eles foram surpreendidos por um justiceiro não identificado. Depois disso, durante o velório desses dois criminosos, os amigos deles fizeram uma manifestação de motocicletas entre as carretas e os caixões em forma de protesto, em forma de chamar a atenção da polícia. Depois de toda essa manifestação, o Comando de Policiamento Metropolitano, em parceria com o Comando de Policiamento Especializado, fizeram uma mega operação nas ruas do bairro Colônia Antônio Aleixo. Foram abordadas 4.928 pessoas, 803 carros, 622 motocicletas, 95 mototaxistas, 17 ônibus e 14 caminhões baús. Vale ressaltar que as ações de operação vão continuar no bairro Colônia Antônio Aleixo, porque segundo os moradores, eles não aguentam mais nem as ondas de assaltos, furtos e muito menos o tráfico de drogas ali naquela área que é intenso. Eu volto com você aí no estúdio. É isso mesmo, meus amigos. É em Manaus, na Colônia Antônio Aleixo. Exatamente. Depois de termos dois CPFs cancelados, depois de termos dois CPFs cancelados por um justiceiro, que eu já batizei aqui como anjo, que papai do céu manda pra gente, Os maginais fizeram isso. Mas antes de eu dar aqui a minha opinião, já tá aqui os nossos telefones na tela, não tá, diretor? Então, meu amigo, ligue também. Participe. Fale o que você também está sentindo. Não é só o Valdir aqui que vai falar, não. Dizem que o Valdir fala besteira, mas eu tenho consciência que o Valdir fala a verdade. E falo de coração. Quando eu falo de vagabundo, eu falo de coração. Quero dizer o seguinte. Dois CPFs cancelados, sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque eles estavam assaltando uma churrascaria, como eu já tinha dito antes aqui. Assaltando, fizeram as pessoas. Ontem, ontem, domingo, sábado, você esteve aí em algum lanche, em alguma panificadora, em algum restaurante, com a sua família, em um lazer, almoçar fora. Geralmente lá em casa, quando chamam pra almoçar fora, eu pego a bandeja, eu pego lá a mesa e coloco lá na área. Mas tem gente que tem um dinheirinho pra ir em um restaurante. Aí dá nisso. Esses dois aqui que estão deitadinhos, deitadinhos aqui, não vão mexer com ninguém. Mas esses animais, esses animais que infelizmente tem pai e tem mãe, aprontam. Continuam aprontando, achando que não vale pro mesmo buraco que esses dois foram. Então peço pra vocês, já deixei o número aí, entre em contato conosco, ligue no Desinformações. Agora, a maioria deles, segundo os relatos lá de testemunho de povo, da população de bem do bairro, falaram que estão com Wi-Fi na perna. Vocês sabem do que eu estou falando quando eu me refiro ao Wi-Fi, não sabem? É, exatamente. É a bendita tornozeleira. Não dá pra ver aqui. Acredito que esses motoqueiros aí, que só não deixam de ser vagabundos também, que se não for vagabundo, você me processa. Vem aqui me processar, que aí eu me entendo com vocês depois. Luiz, estão mandando eu parar aqui de falar um pouquinho, porque eu começo a falar em processo, aí o negócio já pega pesado. Gosta aqui, Luiz, toda vez que eu te chamo, tu vai lá pro cantinho, tu não quer aparecer do meu lado. Vai diminuir aqui, fazer o contraste aqui, né? Diminuir um pouquinho aqui o mal feito com o bem feito. Luiz, olha só, a brincadeira, eles acham que estão fazendo uma homenagem boa, acham que isso é referência, acham que isso é bonito pra nossa população. Pras crianças, principalmente, que estão vendo isso aí. Mas a polícia interveio. É contigo. É engraçado, Valdir, que homenagem eles fazem pra bandido, né? Agora, quando é que é a população que realmente reivindica alguma situação, vai fazer uma homenagem para um policial que morre em serviço? Quando é que a população vai homenagear um cara que defende você todos os dias? Infelizmente, há um contraste. Há valores invertidos nessa situação, né? Mas essa não foi a única ocorrência que aconteceu aí no final de semana. Olha, eu vou chamar agora a primeira ligação do Júnior, que tá falando lá do Parque das Laranjeiras. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Seja bem-vindo ao programa Namira, você já tá no ar. Bom dia. Eu queria falar sobre esses vagabundos, porque é ruim. A polícia não pode dar uma tapa no vagabundo deles que é processado. Se bater no cara deles que não faz nada, não contribui com a sociedade, é ruim. Faz o presídio pra ficar engordando. Então é complicado, não adianta dar uma tapa no moleque dele. Plano de estafado, vagabundo. Graças a Deus, morreu umas doixas. É isso mesmo, Júnior. Olha só. Primeira participação. E eu quero convidar você que tá aí de casa. Faz o seguinte. Liga pra gente. Liga pra gente. Entra aqui no ar. Denuncia. Tá acontecendo alguma coisa aí na esquina da sua casa? Na sua rua? No seu conjunto? No seu bairro? Na sua cidade? Liga pra cá, porque o programa Namira é feito por mim, pelo Valdir. E principalmente por você aí de casa. Olha essa situação. Os camaradas foram mortos porque estavam assaltando a churrascaria. Uma churrascaria. Aí, no dia do velório, fizeram uma homenagem pra eles. Movimentaram todo o conjunto. Vem aqui comigo, Leão. Olha que homenagem bonita aqui, ó. Segundo informações, o Leão disse que quer uma homenagem dessa quando for o dia dele aí. Que não vai ser tão cedo. Ele disse que não quer um cavalinho de... Ele não quer um cavalinho de pau. Ele quer um cavalinho de trator. Ele quer uns cinco trator ali pra fazer um cavalinho próximo ali ao caixão dele. Porque, segundo ele aí, eu prefiro não comentar. Vou deixar em off aí. Mas você aí de casa, me diz o seguinte. Você acha correto? Dois camaradas estavam assaltando uma churrascaria. Estavam assaltando. Não quero nem falar sobre churrascaria, mas camaradas que estavam assaltando. Consequentemente, aquilo ali não era o primeiro assalto deles. Pela forma como eles agiram. Aí, o que acontece? Eles morreram. Porque o justiceiro... Não sei se era disputa de território. Não sei o que foi. Mas o que eu sei é que o justiceiro chegou e matou os dois. Esse aqui, que tá do lado direito aqui, da minha frente aqui. E o outro, do lado esquerdo. Aí, os camaradas são tão audaciosos. Olha a marmota que eles fizeram. Movimentaram todo o bairro do Colônia Antônio Aleixo. E aí, receberam essa linda homenagem da população. Só que essa mesma população foi a que começou a denunciar para a polícia, que não aguenta mais assalto naquela região. Não aguenta mais assalto. Não aguenta tráfico de drogas. Não aguenta aquelas festinhas que tem tudo isso. Orgia, tráfico, bandido junto. Agora, o que você acha? Você acha que é isso realmente que tem que acontecer? Os valores invertidos? Porque estão homenageando bandido. Estão homenageando bandido. O que você acha aí de casa? Você aí do Colônia Antônio Aleixo. O que você tem a me dizer? Realmente esses caras que foram mortos aí são gente boa? Realmente eram pessoas que poderiam ser convidadas a entrar na sua casa? 10h26, meu povo. Eu quero saber de você que está aí em casa. Começando a semana mostrando bandido aqui. Agora você que está no Facebook, né? Que já está compartilhando o programa da Miraldiência Total nesse horário. O que você acha? Eu? Eu, opinião, Luiz Rodrigues, digo o seguinte. Para mim, não era nem para estar aqui ainda, meu. Já era para o buraco estar aberto lá no cemitério e ter colocado lá e acabou. Acabou a história. Findou. Findou. É isso que tem que acontecer com o bandido. Não se dá para comemorar, minha gente. Vou atender o segundo telefonema de hoje. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Você já está no ar no programa da Miraldiência. Meta a boca no trombone. Tudo bem. Meu amigo, alô, olha só. Você vai fazer uma coisa. Você faz o seguinte. Diminui todo o volume da sua TV e fala comigo só pelo telefone para a gente ter um retorno bacana. Pode ser? Diminui o que o telefone? Não, você desliga. Você diminui o volume da TV, multa a sua TV, multa a sua TV e fala comigo só pelo telefone. Tá bom, estou me ouvindo já. Tá ok, então. Então pode dizer. Comece aí. Então, eu estou vendo a reportagem de vocês. Eu queria primeiramente parabenizar o programa, né? Pela frente, o trabalho que vocês estão fazendo ao longo desses anos. E dizer que a população está com vocês. E também informar a polícia que é simples pegar esses malandros. É só ir de noite na feira das boate. Eles estão aí fazendo essas boate. A mesma boate que eles estão fazendo aí, que você está vendo nessa homenagem, eles costumam fazer também nas feiras das casas noturnas. Então é óbvio que um pai de família, por exemplo, trabalhando e ele não consegue comprar uma moto. Mas um moleque desse, que está 24 horas aí fazendo barulho nas ruas, roubando, assaltando, eles estão aí soltos. Então é fácil a justiça identificar eles. É só ir para a fina de boate e ver eles fazerem esse cabalinho de pau, ver eles fazerem aquela ruaça. Todos eles envolvidos com assalto e roubos. É simples de fato. Obrigado aí pela sua participação, meu amigo. Continue aqui com a gente. E olha só, minha gente. Essa é a revolta da população. Não somos nós que estamos direcionando a esses comentários, não, minha gente. A gente só faz esse papel seguinte. A gente pega a informação, joga aqui na tela e você de casa diz o que você pensa. Porque é isso que você tem que fazer. A população precisa saber o que está acontecendo em Manaus. Não dá para a gente mascarar aqui e dizer, ó, só que o trabalho da polícia está bonito, está tranquilo, todo mundo atrás das ruas. Mas por que não está? A população precisa saber o que realmente está acontecendo. Porque na hora de decidir quem colocar no poder, ter o poder de escolha principalmente. Saber o que realmente está acontecendo. Agora, claro, a gente não vai dizer o seguinte, que a polícia não está trabalhando porque nós estamos vendo o trabalho da polícia. Nós recebemos aqui o secretário de Segurança Pública que fez aí, conversou, comentou sobre os primeiros 100 dias à frente da secretaria, comentou as operações que estão por vir, as operações que já estão acontecendo e principalmente, né, o trabalho já feito, realizado durante esses quase mais de 100 dias aqui no governo. Agora nós vamos para outra notícia. 10h29, minha gente. Mais uma ligação? Meu povo! A população está participando. Alô, bom dia! Bom dia! Meu amigo, você já está no ar. Meta a boca no trombone. Tem que pegar esses que estão fazendo esse cavalo de pau aí e o justiceiro matar os três também. Tudo isso aí é vagabundo. Entendeu? É um vagabundo. Tá certo então, meu amigo. Olha só, minha gente. Joga aqui pra mim. Eu vou... Não, eu vou ficar aqui no leão. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer um negócio pra você que está aí de casa. Essa é a sua opinião. Nós não vamos interferir em nada. O camarada diz o seguinte, que tem que pegar esses camaradas, esses vagabundos, esses cavalos e fazer com que o justiceiro possa localizá-los. É, minha gente. A população não aguenta mais. Não aguenta mais. Isso aí é o recado que a população está deixando pra bandidagem. Meu amigo, se a polícia não fizer alguma coisa e você que está aí com wi-fi no tonozelo, Se você pega um camarada desse que está enfurecido, cuidado, é melhor você ir pra prisão, se entregar logo pra você continuar vivo. E olha só. E a polícia realizou uma operação em todas as ruas do bairro Colônia Antônio Aleixo, que é esse mesmo bairro que nós estamos falando, onde esses dois foram mortos. Depois dos amigos... Meu amigo? Rapaz, depois dos amigos serem homenageados, olha só o que aconteceu, Chicão. Meu amor de Deus. A polícia deu a resposta e aí você vai conferir tudinho agora com a Meixa Piama, que foi lá e traz a matéria pra gente na tela do Namira. No último dia 25 deste mês, dois suspeitos foram assassinados depois de tentarem assaltar uma churrascaria no bairro da Betânia, zona sul de Manaus. Depois disso, no velório desses dois suspeitos, os amigos deles fizeram uma manifestação dentro da quadra de esporte, onde eles estavam sendo velados. Eles fizeram manobras com motocicletas em torno do caixão. Depois disso, o comando de policiamento metropolitano, juntamente com o comando de policiamento especializado, realizaram uma operação nas ruas do bairro Colúnio Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Eles abordaram 4.928 pessoas, 803 carros, 622 motocicletas, 14 ônibus e 14 caminhões baús. Depois disso, os policiais também relataram que essa não é a primeira operação que vai acontecer lá no bairro, que ela vai continuar devido ao índice de violência e também ao tráfico de drogas naquela área. Eu vou conversar agora com o comandante do policiamento metropolitano, o coronel Jorge Alves. Coronel, vocês fizeram realizar uma operação lá no bairro Colúnio Antônio Aleixo, depois que houve essa manifestação dos amigos dos dois suspeitos de assaltarem a churrascaria. Exatamente. Bom dia, detectador do SBT. Ao tomarmos conhecimento daquela manifestação em homenagem a dois infratores que foram frustrados o roubo que teve no bairro da Betânia, e tomamos conhecimento através das redes sociais pelo clamor da população que aquelas pessoas estão fazendo homenagem a infratores. A polícia militar não poderia deixar que acontecesse aquela situação e que colocasse as pessoas de bem em risco. Imediatamente, o comandante-geral, o coronel Norte, determinou se fizesse uma operação. E, pessoalmente, eu fui até o local, juntamente com o comando de policiamento especializado, tropa da ROCAM, da companhia de cães, o canil da polícia militar, a força tática, batalhão de trânsito, e fizemos uma operação lá com blitzes e também saturação na área, conversando com a população e recebendo as denúncias, e fizemos o recolhimento de diversos veículos que estavam irregulares naquela área, abordagem, e garantindo segurança para a população. Ok, coronel, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o coronel Jorge Alves, ele é comandante do policiamento metropolitano, que realizou a operação lá no bairro Colônia Antônio Aleixo. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Meixa Piama, parabéns para o coronel Jorge Alves e todo o comando de policiamento metropolitano e também da especializada que conseguiram realizar essa operação e trouxe resultado e benefícios. Olha o leão caindo aqui, minha gente. Ô, leão, meu amigo. Calma, meu leão. O leão está doido para rugir, varão. Minha gente, voltando ao assunto aqui, vamos lá. Não vou perder o fio da minha área, minha gente. Olha só, o que eu quero destacar para você é o seguinte. Foco, foco aqui, leão. Foco, 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 foco. Meu povo, conseguiram realizar a operação e olha só o resultado, minha gente. Muita gente aí sendo presa, material sendo apreendido, porque é o que acontece. É o que acontece, sai o espírito do gago, quando a polícia vai fazer as investigações. Eu vou já deixar o Waldir comentar, minha diretora. Ele vai comentar já, já. Eu quero só dizer o seguinte. Quem paga, quem paga por essa situação dos camaradas com tornozeleira eletrônica, que cometem assalto, é a população, infelizmente. O meu papo agora é com a justiça. Sabe por quê? Porque a tornozeleira eletrônica nunca vai inibir um marginal de cometer um crime. A verdade ele instiga, porque imagina, o camarada diz bem assim, eu tenho cinco passagens, você tem seis passagens, você tem dez passagens. É uma competição para ver quanto mais crime eles cometem, mais intimidado ele fica aí diante da população. Aí, olha só, vou fazer o seguinte, traz aí para mim aquele tal de Welder, que estava com a camisa 66, que estava sendo ali, estava ali sendo revistado e estava com uma tornozeleira eletrônica. Traz aquele camarada lá para mim. Enquanto a produção separa aí para mim essa imagem, quero dizer para você, população, quando você denuncia, quando você faz manifestação e quando você se pronuncia para dizer realmente o que está acontecendo no seu bairro, a polícia vai lá e faz esse tipo de operação. Os camaradas estavam comemorando, comemorando não, se manifestando e dizendo o seguinte, né, era como se os amigos deles fossem ali gente boa, fossem peças aras. Mas olha só quem é amigo daqueles dois que morreram, é esse tipo de gente, esse tipo de camarada que tem tornozeleira eletrônica, que em vez de inibir o camarada a cometer crime, isso não, isso faz com que instigue ele mais ainda a ir numa mercearia, ir numa padaria, ir num comércio e cometer diversos assaltos. Valdir, vem aqui meu amigo. Uma operação que foi feita por denúncia e principalmente por manifestação da população que não aguenta mais, não aguenta mais ser assaltada, não aguenta mais passar na rua de casa e ver gente traficando, não aguenta mais chegar em casa e de vez em quando ver a porta arrombada e tudo ser roubado de dentro da sua residência. Valdir é contigo. Isso é dos males o menor, né Luís, quando leva as suas coisas, quando não faz mal, quando não prejudica, quando não tira a vida do cidadão, né? Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho denunciado aqui o Endel e o Canidé. Esses dois marginais, esses dois marginais, é quem abastece, põe lá aquela quadra de novo lá pra mim, por favor. Os dois marginais, o Endel e o Canidé, é quem abastece o bairro Colônia Santo Antônio. Então, meus amigos, Coronel Bonatti, Coronel Jorge, quem comandou ele a operação, vamos colocar esses dois vagabundos atrás das grades. Ou então, guardadinhos aqui, ó. Os dois, bota lá, eu quero aquela imagem dos caixões, dos dois caixões. Eu quero o Endel. Não pode falar isso? Não posso falar isso? Tá bom, então eu não quero eles aqui não. Vocês sabem, vocês sabem muito bem, vocês sabem muito bem onde eu quero. Já que eu não posso fazer aqui apologia, né? Eles podem cometer o crime, o Valdir não pode falar nada. Não, não. Tô falando que eles podem, entre afas, né? Tô falando que eles cometem. O Valdir não pode nem pedir justiça aqui, porque o Valdir está fazendo apologia ao crime. Então, eu digo o seguinte. Olha aqui, exatamente o que o Luiz falou. Isso é o que nós pagamos. Quanto é, Luiz? Trezentos e alguma coisa. Semana passada o Luiz falou. Trezentos e poucos mil. Quatrocentos e poucos mil que nós pagamos por essas porcarias aqui. Que de nada adianta colocar nos pés. Será que a gente pode chamar isso aqui de pé? Que não é gente, é um animal. São patas. Então, quatrocentos e poucos mil mensal, nós, a população do Amazonas, pagamos por isso. Simplesmente... Agora eu quero chamar atenção pra outra coisa. Sai, paixa, Leandro, que eu não vou te empurrar, não. Chamar atenção pra outra coisa. Vocês, saí de casa, crianças. Já chegou aqui a informação pra nós aqui da TV? Que vocês acham bonito isso nos pés de vagabundo. Não façam isso. Não façam isso. Não façam isso. Vocês têm, em vez de estar aqui, vocês têm que estar aqui, ó. Do outro lado. Da polícia, do lado da população de bem. É dessa forma que o nosso Amazonas vai mudar. É dessa forma que Manaus vai mudar. Porque não adianta a gente combater mais esses vagabundos aqui, que dificilmente vai ter jeito. Mas você, você é de casa. Um alô pra quem? Marcos do Coroado. Marcos, meu amigo, um forte abraço pra ti. Continue assistindo. E se você achar que vale a pena, recomende para os seus amigos também que nos assistam. Tá bom? Faça esse favor pra gente e pra todos nós aqui da Amazônia. Vamos chamar a próxima matéria ou não posso mais falar aqui? O Luiz falou dez minutos aqui. Eu falo um minuto, os vagabundos. Pelo amor de Deus. Ah, foi eu que abri o programa. É porque minha memória já foi lá. Então tá, então sai daí, Leão, que eu não vou te empurrar. Duas jovens que jantavam em uma pizzaria foram surpreendidas na saída. Ao serem abordados por dois sujeitos armados que roubaram os celulares das moças. Mas eles não foram muito longe não, meu amigo. Logo os policiais militares da área pegaram esses vagabundos. Nós temos as imagens com quem? Na tela do Namira, mas quem é? É isso mesmo, era por volta de 11h50 da noite desta última sexta-feira, quando duas jovens estavam saindo de uma pizzaria localizada na Praça de Alimentação Professor Newton Lins, no bairro do Parque das Laranjeiras. Dois homens acabaram se aproximando dessas duas jovens. Um estava de camiseta vermelha e o outro de blusa cinza. E eles estavam em uma motocicleta roxa. Só que um desses criminosos estava em posse de um simulacro. E foi ele quem anunciou o assalto e levou os dois aparelhos celulares das vítimas. Depois de empreender e fuga, as duas jovens acabaram entrando em contato com policiais da 16ª Ciclom e passaram todas as informações possíveis. Foi então que os policiais se deslocaram até a Avenida das Torres e avistaram dois sujeitos parecidos com a descrição das jovens. Foi feita então a abordagem e encontraram com esses dois homens os dois aparelhos celulares e o simulacro. Foi então dada a voz de prisão e os dois homens foram presos e trazidos até o 12º distrito integrado de polícia juntamente com as duas jovens e com testemunhas do caso. Sorte para as duas que conseguiram recuperar o celular e foram embora para casa. Azar para os dois bandidos que foram presos e agora ficaram à disposição da justiça. Eu volto com você, o estúdio. Gente, olha como foi um sucesso, né? Não foi sucesso completo porque teve vítima, mas a vítima não sofreu nada. E como foi devolvido lá os materiais delas, o Luiz me confessou o seguinte, Valdir, eu estou muito acostumado com muita beleza, com estranheza que eu vejo aqui ao meu lado. Está se referindo ao Valdir. Mas quando ele chegou na delegacia e que viu a foto desse aqui... Amigo, traz aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, foca aqui. Será? Gente, irmão. Eu pergunto para ti, não. Dá um jeito nessa maquiagem aí, tu acha? Não consegue? Porque tem outra foto, não tem outra foto dele? Tem outra foto, viu? Rapaz, esse carinho foi da polícia? Foi? Foi, diretora? A polícia fez carinho nele? Teve? Ah, ele caiu da moto. Ele caiu da moto. Ele caiu da moto. Ele, além de ser abestalhado, né? Além de ser retardado, além de ser criminoso, ainda é isso aqui. Eu vou bagunçar. Eu não tenho o hábito aqui de bagunçar com cabra feio, não, porque eu não tenho muita referência para dar. Mas com esse aqui eu vou bagunçar, porque eu não passo desse aqui, não. Sou pior do que esse aqui, não. Sou não, né? Então, cadê a outra foto dele que ficou melhor? Vamos bagunçar um pouquinho antes de chamar outra matéria? Pode, né? Cadê a outra foto dele? Não tem? Tu chama o Luiz. Luiz, que sacanagem é essa? Tu falou quando chegou lá no presídio, no presídio, na delegacia, já estava acostumado comigo aqui, que tu resistiria a qualquer coisa, mas tu se surpreendeu quando chegou essa cara, não foi? Rapaz, eu não falei de você não, meu amigo. Você é simpático. Falaram. Tudo isso negra que estava lá contigo e falou. Como é que o camarada da Belanda... Não quero conversa não, Luiz. Não vai arrumar uma mulher bonita como a sua, rapaz. Você arrumou uma mulher bonita. Você é um cara simpático, um cara que tem bom papo, bom relacionamento, camarada que tem uma conversa boa, o Valdi sabe, o Valdi sabe. Mas, meu amigo, o Saci Pererê foi pego e ainda estão tentando encontrar a outra perna dele, minha gente. Vamos para a próxima notícia. Vai para o intervalo? Vai para o intervalo, vamos mostrar. Cadê? Eu quero ver se o leão me pega. Cadê o leão? Minha gente, quero agradecer essa audiência. Você que está assistindo pelo Facebook. Me diga quem é, minha diretora. Olha só, está aqui na tela, minha gente. Que coisa bacana. Raimerson, bom dia, meu amigo. Maria Benedita, Kemely, Marques, Neide Souza, Lia Leão, será que é filha do leão? Não sei. Sabrina Barros, Maria Benedita. Minha gente, é muita gente, meu povo. Daqui a pouco eu mando mais abraços para vocês que estão me assistindo aí no programa da Mira. Fica aí, não sai daí não, que já já eu volto junto com o leão. Meu amigo, porra cadê, porra cadê. Tchau, tchau. 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 Obrigado.